E aí, você gosta de renda passiva? A oportunidade de aumentar a sua posição em um determinado ativo ou até mesmo ganhar dinheiro sem fazer muitas atividades, te agrada? Isso me agrada bastante e eu já estou fazendo. Inclusive, é a ideia do vídeo de hoje. Eu vou te mostrar quatro maneiras diferentes de você ter renda passiva com a criptomoeda NULS. Então, se você já curtiu a ideia desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aí embaixo. E se você quiser ver outros conteúdos sobre o ecossistema da NULS, eu vou deixar uma playlist aí na descrição para vocês. E galera, nesse vídeo eu só vou dar um overview sobre as possibilidades que você tem. Até porque eu já tenho vídeo passo a passo de cada uma delas aí na playlist que eu deixei na descrição. Bem, então vamos lá. A primeira opção é o staking nativo, considerado por muitos ali a opção mais segura por se tratar de uma opção dentro do ecossistema da NULS, uma função nativa do ecossistema. Nessa função, você acaba ajudando indiretamente na descentralização e na quantidade de validadores na blockchain da NULS. Por quê? Porque você vai precisar delegar as suas NULS a uma pool. Essa pool pode ter no máximo 500 mil NULS. Quando atinge esse limite, é necessário a criação de uma nova pool que acaba sendo um novo validador. Então isso acaba deixando a rede mais descentralizada e até mesmo mais segura pela quantidade de validadores. Para você conseguir delegar as suas NULS no staking nativo, você precisa de no mínimo 2 mil NULS. Mas se você tem menos do que isso, fica tranquilo, porque ainda vou te dar opções mais acessíveis nesse vídeo. O APR nessa opção fica em torno de 8%, um pouquinho mais do que isso. O que significa que vai ter um rendimento aproximado de 8% ao ano, sem considerar o reinvestimento. Eu sei que não é tão atrativo assim, mas essa é uma opção considerada mais segura e também direcionada aos holders. Aquelas pessoas que já compraram NULS ou vão comprar pensando em vender lá no futuro. E enquanto ela está segurando essa moeda, ela vai ganhando uma renda passiva para aumentar a sua posição. Mas agora falando da segunda forma de ter renda passiva com NULS, nós temos o staking líquido. Que é muito parecido com o staking nativo, porém agora utilizando uma plataforma externa. Uma plataforma de finanças descentralizadas, que no caso é a NULS Swap. Ela usa contratos inteligentes em conjunto com a inteligência artificial para trazer uma opção mais acessível para os usuários. Nesse caso, você consegue fazer staking a partir de 100 NULS, interagindo com o contrato da plataforma. Nesse caso, o APR está bem próximo ao do staking nativo, que fica em torno de 8%. Porém aqui você ainda ganha um bônus de mais 5% de APR no token da NULS Swap. Ah, e galera, quando você coloca suas NULS em staking nessa plataforma, você ganha ali o token derivativo chamado de INULS. Que pode ser utilizado para alavancar um pouco seus rendimentos em outras plataformas. E lembrando que na descrição, na playlist da NULS, já tem vídeos ensinando passo a passo como vocês utilizam essas ferramentas. Mas agora vamos chegando na nossa terceira opção, que é o POCM, o Proof of Credit Mining. Ou POCM para ficar mais fácil. Podemos dizer que essa função é o staking diferenciado, muitas vezes utilizado para lançar ou acelerar um determinado projeto. Basicamente, você vai ter diversas pools para você escolher. Cada pool representa um determinado projeto, e você pode delegar as suas NULS dentro daquela pool. O projeto vai receber os rendimentos em NULS, e deverá utilizar essa grana justamente para desenvolver e alavancar a sua ideia. E você vai receber os rendimentos no token daquele projeto, em muitos casos como se fosse uma pré-venda. Geralmente, você precisa de no mínimo 100 NULS para participar de cada pool, e você pode participar de quantas pools você quiser. Já os rendimentos vão variar bastante, porque vai depender da pool que você está participando, vai depender do valor do token, e se aquele token já foi listado. Mas é bem interessante, porque você tem várias opções. Geralmente, os rendimentos são superiores ao do staking líquido ou do staking nativo. Porém, você tem que avaliar o token e o projeto na qual você vai participar da pool, para você não ficar perdendo tempo. Então, finalmente, chegamos à nossa quarta opção de renda passiva com NULS. Essa opção pode ser considerada a mais complexa, a mais rentável e também a mais arriscada. Essa opção é basicamente o DeFi, opções de prover liquidez em NULS e fazer o famoso staking farm. O ponto aqui é que as opções são muitas, não só de plataformas, mas também de redes blockchains, já que a NULS é uma rede que facilmente se comunica com as outras, através da NERV Network. Para vocês não ficarem no ar, eu vou indicar três plataformas para vocês analisarem. Acredito que todas elas eu já tenha feito vídeo aqui no canal e vai estar lá na playlist. Primeiro, NERV Network. Apesar de se tratar de uma outra rede blockchain com uma plataforma própria, ela possui grande afinidade com a NULS e você tem taxas baixíssimas para fazer as operações. Nesse caso, os rendimentos também vão ser bem variáveis, porque dependem da movimentação do mercado, da cotação das moedas e também do par específico que você vai fazer liquidez. Mas olhando aqui, no momento da gravação desse vídeo, você vai encontrar APR superiores a 30% ou bem próximo do 30% em pares mais sólidos, como é o caso de NULS com o SDTN. A segunda opção que eu daria para vocês olharem e estudarem seria a FincentSwap, que trabalha com a rede blockchain NULS, que é meio que uma segunda camada da NULS compatível com EVM. Relaxa, que também é facinho você mover os saldos entre redes blockchains usando a NERV, já tem vídeo no canal. Essa, o APR no momento da gravação do vídeo está em torno de 20%, mas é interessante ficar de olho porque isso pode mudar. E a última opção que eu dou aqui para vocês é a NULS Swap, que está na própria blockchain da NULS. Porém, como é uma plataforma nova que está estruturando, você não tem acesso fácil ao APR. Você pode criar a liquidez ali, mas você não consegue ver quanto mais ou menos você está ganhando. Para isso, você vai precisar fazer um teste. Pessoalmente, eu acredito que ali fique o maior volume de NULS e o SDTN, então a movimentação deve ser boa. Consequentemente, o rendimento pode ser interessante. Ah, e no caso da NULS Swap, você ainda pode pegar o seu LP e colocar lá na WaterTiger, que é uma outra plataforma da rede da NULS, e assim você aumenta um pouquinho o seu rendimento. Tem mais outras plataformas, como liquidez na Binance Smart Chain através da PancakeSwap, ou liquidez na rede Ethereum através da Uniswap. Ah, e galera, um ponto muito importante. Não se esqueça que toda vez que você cria um LP, você se expõe ao risco de impermanente loss. Se você não sabe o que é esse risco, você precisa aprender agora, se você gosta de DeFi. Eu vou deixar um vídeo aqui no card e também vou deixar ele na descrição, explicando para você como funciona. E aí, galera, basicamente essas são quatro formas que você tem de ganhar renda passiva dentro do ecossistema da NULS com a criptomoeda NULS. A renda teriam outras, como a opção de montar a própria pool. Porém, aí você prestaria de mais de 20 mil NULS e ter conhecimento específico e hardware, né, para fazer a parte de configuração. E se vocês me perguntarem o que eu estou fazendo hoje, basicamente eu estou no staking nativo, tá? Aquele staking básico mais seguro e também estou trazendo um pouquinho dos rendimentos ali para o DeFi da Nerv Network, porque em NULS com o SDTN eu considero um par relativamente seguro que está com rendimento interessante. Mas pessoalmente, se eu não tivesse ainda as duas mil NULS para participar do staking nativo, provavelmente eu utilizaria o staking líquido até atingir a quantidade que eu queira de NULS. Eu falei de mim, mas agora eu quero saber de você. Qual dessas quatro opções você mais gostou? Responde aí nos comentários qual delas e por que você gostou mais dela. Ah, e galera, não se esquece que isso aqui não é indicação nenhuma de investimento, eu só estou mostrando para vocês algumas plataformas e ferramentas que possibilitam a renda passiva com a criptomoeda NULS. Olha, mas se você quer indicação de investimento, eu vou indicar uma coisa, indico o like nesse vídeo. Você deixando o like nesse vídeo, eu vejo que vocês gostam desse tipo de conteúdo e trago cada vez mais informação para você. E o melhor, você não gasta nada. E outra coisa, se você que está me assistindo agora é novo por aqui, confere aí se você já se inscreveu nesse canal e confere também se você já ativou o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Com o sininho ativado, sempre que eu soltar alguma informação nova, você recebe a notificação. E aí você decide, se assiste ou não. Mas é isso, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero você no próximo vídeo. Então até lá e tchau, tchau!